Era para ser um procedimento simples, conhecido como bioplastia ou harmonização facial. Mas o resultado deixou dezenas de homens e mulheres assim, com rostos deformados, inchados, cheios de hematomas e perfurações. Muitos pacientes ficaram irreconhecíveis. Os procedimentos que teriam provocado essas deformações foram feitos, segundo os pacientes, por este médico, Wesley Murakami, que tem clínicas em Goiânia e no Distrito Federal. Nessa foto, ele aparece fazendo o procedimento em um paciente. Repare que ele não usa jaleco. Esta empresária era muito bonita, conforme mostram as fotos. A empresária diz que conheceu o médico numa cidade do interior, onde ele também atendia. Diz que foi convencida por Wesley Murakami a fazer a harmonização facial. Os resultados foram desastrosos. Quando terminou o procedimento, quando eu olhei no espelho do elevador, eu já levei muito susto. Muito susto e meu esposo estava comigo. Eu via que meu esposo estava muito assustado e meu rosto muito inchado, muito inchado, muito inchado. Aí foi quando eu cheguei no meu apartamento em Goiânia e falei para o meu esposo, olha, eu não vou voltar para casa. Vou ficar aqui uns dias para ninguém me ver. Eu comecei a ficar com medo. E cada dia inchava mais. Eu fechei os olhos, porque deu bolha de água nos meus olhos. E passou dois dias, eu voltei para casa e pedi para ninguém me visitar, pedi para o meu filho sair de casa, levar ele para outro lugar, para ele não me ver, para ele não ficar assustado, porque era muito traumático, muito traumático. E eu pedi para meus pais não ir na minha casa, só que passou uns três, quatro dias e minha mãe não conseguiu. Minha mãe veio me ver. Quando minha mãe olhou em mim, ela começou a chorar, 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 chorar. As reclamações de pacientes contra o médico são antigas. Esse publicitário de Goiânia conheceu Wesley Murakami em 2013. A intenção era fazer um procedimento no queixo. Saiu da clínica assustado ao se ver no espelho. Eu saí daqui parecendo um monstro, com os furos vazando, uma secreção, com uma mistura de um líquido viscoso com sangue. E isso depois evoluiu para uma secreção assim, tipo pus. Isso aí é muita secreção. E eu apertava o rosto, eu apertava meu rosto assim, e escorria aquela secreção. Meu rosto estava todo infeccionado, sei lá. Coisa muito estranha. Tem uns cinco anos que eu fiz esse procedimento. E eu cheguei na clínica dele para fazer um laser, para fazer um tratamento de pele no rosto. E eu saí de lá, tipo, com a cara toda cheia de PMMA. E também queimaduras pelo corpo, porque eu fiz uns tratamentos de laser com ele no peito, nos braços. Eu fiquei com manchas no peito, na barriga. Eu também tinha uma mancha na perna, que depois disso eu tive que ir no dermatologista em Brasília para retirar. Porque não era uma mancha, era um... eu não me lembro o nome. Era caso cirúrgico e não de laser. E eu fiz umas dez sessões de laser nessa mancha. E aí depois ele me convenceu a fazer o preenchimento, porque ele deixa a gente numa situação de, sei lá, abobalhado. Ele pergunta o que você não gosta em você. Depois ele te leva para a frente do espelho e ressalta o quanto você é bonito. E que aquele detalhe que você não gosta te deixa feio. E te fala, olha, como você vai ficar bonito. E outra coisa que ele é estranho, porque tudo para ele é cunho sexual, né? Ele tem tudo... ele tem um toque sexual. Ele fala, olha, mas aí você vai pegar muita gatinha, não sei o que e tal. Aí você vai sair para a balada, todo mundo vai querer você, não sei o que. Até eu te pegaria. Ele tem um cunho muito sexual na jogada dele. E depois ele me convenceu a fazer o preenchimento, eu pedi para ele fazer queixo. Porque eu já tinha o rosto muito marcado nessas regiões. Sempre tive o rosto quadrado, mas eu achava o queixo pequeno. E eu entrei para a sala para fazer o procedimento somente no queixo. E durante o procedimento ele começou a mexer em outras áreas. E eu fui questionando ele. Ele disse que era um procedimento padrão, que ele tinha que seguir aquele protocolo para harmonizar meu rosto. Ou seja, ele só ia colocar um pouco em cada região. E aí depois disso ele faria o queixo para ficar com o rosto harmônico. Então, quer dizer, eu quero só o queixo, você já na mesa lá do procedimento, ele foi fazendo outras coisas? Isso, eu já na mesa, anestesiado. E ele começou a fazer outras coisas. Menos o queixo. Então ele mexeu no meu rosto todo dia, ia deixar o queixo para o final. Mas a anestesia acabou e eu já estava sentindo muita dor. E eu pedi para parar e que a gente fizesse o queixo em uma outra sessão. Não sei como eu chamei isso, cirurgia, sei lá. E que a gente fizesse o queixo posteriormente, porque eu já não aguentava mais de dor. Deformado, o publicitário parou de trabalhar. Deixou de sair de casa e chegou a se esconder de parentes e amigos. Meses depois dos procedimentos, os problemas só pioraram. Meu rosto foi enxando cada vez mais, cada vez mais. E eu fiquei parecendo um monstro. Eu fiquei desfigurado, parecendo um monstro mesmo. Um lado maior que o outro, os locais onde foram feitos os furos vazando secreção. O meu olho do lado de cá, ele enxouca, eu não conseguia fechar ele direito. E aí essa sensação aqui, essa parte do olho e aqui do nariz ficou dormente. Eu não tinha sensibilidade nessa área. E aí eu comecei a evitar o espelho. Eu já não olhava mais no espelho. Eu não ia mais para a empresa, eu não ia trabalhar. E sempre que eu precisava descer para fazer alguma coisa, ou ir no mercado, comprar alguma coisa, ou fazer algum compromisso inadiável, ali pela vizinhança mesmo, eu saía de óculos escuros e moletor com capuz. Aí você imagina. Você se escondeu durante muito tempo? Eu me escondi uns dois, três meses. Para fazer a bioplastia ou harmonização facial, o médico Wesley Murakami teria utilizado uma substância conhecida como PMMA, que significa polimetilmetacrilato. Alguns tipos de PMMA são proibidos no Brasil. Somente dermatologista e cirurgião plástico podem aplicar a substância. Isso em pequenas quantidades. Wesley Murakami, segundo informação do Conselho Regional de Medicina de Goiás, não tem especialidade na área de cirurgia registrada na entidade. Mesmo assim, ele se apresenta como especialista em cirurgia estética. Para divulgar a clínica, o médico usa as redes sociais, onde sempre aparece ao lado de modelos, artistas, candidatos a Miss e Mister, além de pessoas famosas. Por causa da publicidade, o médico atrai muitos pacientes em busca dos procedimentos anunciados nas redes sociais. Apesar de proibido, Wesley Murakami divulga fotos de pacientes antes e depois dos procedimentos. Mas nem sempre o resultado obtido pelos pacientes é o esperado. Aos 37 anos, esta esteticista evita mostrar o rosto por vergonha. Há pouco mais de um ano, ela diz que procurou o médico Wesley Murakami. Pretendia aplicar Botox no rosto para amenizar algumas marcas, mas foi convencida a fazer a harmonização facial. A esteticista também diz que saiu da clínica em pânico ao ver os resultados. Quando eu levantei da maca e olhei no espelho, eu não acreditei. Eu não acreditei que eu estava daquela forma. O que isso provocou na sua vida? Depressão, muita depressão. Meu marido quase se separou, né? A gente, ele não conseguiu me ver. Falou que eu tinha ido lá para buscar uma coisa para ficar melhor e acabou ficando pior. Porque ele estragou com a minha vida, com o meu rosto. Você chegou a passar que tipo de situação? Constrangedor, tudo. Eu não queria sair de casa. A situação ficou crítica. Com medo do povo, vergonha? Vergonha. Também deformada, a esteticista diz que procurou o médico na clínica, onde fez os procedimentos. Ao ser recebida, diz que ouviu frases assustadoras. Eu cheguei na sala da recepção, a secretária dele me chamou para uma outra salinha e falei para ele, eu quero falar com ele. Aí ela falou assim, não, ele está atendendo agora. Eu falei, todas as vezes que eu venho aqui ele está atendendo e eu preciso falar com ele. Eu não vou sair daqui enquanto eu não falar com ele. Aí ela, por mais que depressa, que viu que eu estava nervosa, eu falei, aí chamou ele. Aí ele já chegou como se não tivesse acontecendo nada. O que foi que essa oferenda da Iemanjá está querendo? Desse jeito para você? Aí eu já me assustei com aquilo, né? Falei, ué, como assim? Aí eu já vi que era uma coisa diabólica, porque como que uma pessoa, um médico, trata um paciente dessa forma, ainda com esse nome? Falei, isso é diabólico, porque para convencer uma pessoa dessa forma e ainda chamar com esse nome é uma coisa diabólica. E essa é a explicação. Daniela Leal é enfermeira. Em fevereiro desse ano, procurou o médico Wesley Murakami. A intenção era fazer um preenchimento do queixo, mas diz que foi convencida por Wesley Murakami a mexer em todo o rosto. Essa foto mostra como ela saiu da clínica. Eu considero que me hipnotizou. Não tem outra palavra. Porque o trabalho dele é te colocar na frente de um espelho e te convencer que aquela imagem que você está vendo é horrível. Que você merece ter oportunidade de ser um pouco mais bonita, que é o que ele fala, né? Porque tudo que ele me mostrava, eu via que aquilo que estava mal. Eu pensava, realmente, eu não estou bem. Ele te fez te sentir feia? Ah, a todo instante, a todo momento. Nariz, boca e o rosto todo. O que ele fez no seu rosto? Malar e têmpora. Têmpora e malar. E preenchimento. Ele nunca sentou comigo e me falou, olha, esse daqui é o produto, esse é o lote, essa é a validade, você assina aqui. Não, em nenhum momento. Eu sou culpada? Sou, mas eu sou leiga, porque eu não sou médica. Eu fui entregar a minha confiança ao médico na intenção de ser ajudada, mas ele só me prejudicou. Quando você levantou lá no consultório e se olhou no espelho, o que você viu? Um monstro. Ele me transformou num monstro. Eu estava irreconhecível. Eu não acreditei, no mesmo momento eu comecei a chorar. Falei, como que eu vou embora agora dirigindo? O senhor me falou que era algo não invasivo. Eu não estou dando conta nem de ficar em pé, de tanta anestesia que ele aplicou no meu rosto. Daniela pagou 30 mil reais pelos procedimentos. E os problemas da Daniela continuaram. Cerca de um mês depois de fazer os procedimentos na clínica, ela voltou lá com o rosto muito inchado, infecções, e o médico acabou deixando a situação ainda pior. Isso porque ele, de certa forma, fez uma drenagem que piorou o problema. Piorou o problema. O que ele fez? Ele perfurou os dois lados do rosto, tirou bastante produto líquido infeccionado, e aplicou um medicamento, um corticoide, segundo ele, que eu tive uma reação muito forte em menos de 24 horas, fiquei toda empolada. Você ficou mais inchada do que estava? Muito mais, três vezes mais. Fiquei deformada. E os problemas só foram piorando a ponto da Daniela procurar um médico. Quando você chegou no médico, um outro médico, no hospital, pedindo socorro diante das infecções, das inflamações, o que você ouviu desse outro médico? Falou, minha filha, você está correndo risco de vida. Infecção mesmo? Infecção mesmo. Segundo o relato do médico desse hospital, você poderia, inclusive, ter morrido por causa de infecção generalizada. Exatamente. Poderia ter falecido com essa história de que eu estava bem, porque eu acreditava, porque eu confiava no meu médico, porque ele dizia todo o tempo que eu estava bem. E foram os meus pais que me falaram, você não está bem, você não pode ficar em casa com 40 graus, com o rosto deformado, porque eu não conseguia abrir o olho, eu não enxergava. E foi até então que eu procurei um hospital e o médico falou, Minha filha, se você está viva, dê graças a Deus. Inclusive, tem uma foto aí da Daniela, que mostra exatamente como ela ficou quando ela buscou ajuda nesse hospital. Você ficou irreconhecível? Irreconhecível. Irreconhecível. Qualquer pessoa leiga, que não entende de medicina, olhava para mim e sabia que eu estava com uma infecção. Eu não estava inchada, eu estava com uma infecção no rosto. Só que passado o problema dessas infecções, do tratamento, vieram outros problemas, agora você inclusive hoje faz tratamento com psiquiatra. Exatamente, faço, visito o meu psiquiatra diariamente, tomo medicação controlada há 10 meses, tenho problema de aceitação, a minha fala não é a mesma, ele mexeu muito com a região da minha... Dotei a voz. Bastante. Muito, muito, muito. Eu considero que eu e outras meninas que eu conheci através, que foram vítimas desse médico, que a gente é um milagre, porque todas tiveram infecções gravíssimas. Fernanda também denuncia Wesley Murakami. Em 2013, ela diz que procurou o médico para aplicar Botox no rosto. A exemplo de muitos outros pacientes, ela diz que foi convencida a fazer a chamada harmonização facial. Falou que mulher tinha que ter rosto expressivo, que eu precisava melhorar os traços do rosto, da mandíbula, enfim. Aquilo mexe com a vaidade da gente, né? E naquele momento eu decidi fazer os procedimentos que ele queria, que era fazer o preenchimento da minha mandíbula. Eu paguei, só que naquele dia só fez a gente... ele só aplicou Botox. Aí eu fiquei de voltar na semana seguinte para ele fazer esse procedimento que ele tinha me convencido. Chegando em casa, eu ainda pensei bem, falei assim, acho que eu não quero fazer. Eu liguei lá, falei assim, olha, eu já paguei, mas eu não estou muito segura de que eu quero fazer esse procedimento. Vocês devolvem o dinheiro, como que a gente pode fazer? A secretária dele, não, vem aqui, volta aqui, vamos conversar, tal. Cheguei lá, novamente eles me convenceram. Eu acabei fazendo, mas fiz com medo. Parece que eu estava pressentindo que não ia dar certo. Depois que ele fez o procedimento, meu rosto inchou muito, eu percebi que ele tinha aplicado muito produto desse lado aqui. A substância injetada no rosto de Fernanda provocou reações. Um caroço do tamanho de uma manga surgiu abaixo da mandíbula, como mostra essa foto. Ele falava, isso aí também é só inchaço, vai voltar ao normal, volta aqui semana que vem que nós vamos aplicar corticoide e o corticoide vai destruir um pouco o produto e vai ser eliminado pelo organismo. E eu acreditava, eu voltava toda semana e assim foi durante meses. Para se livrar do caroço, Fernanda diz que procurou outros médicos, inclusive um cirurgião plástico. Procurei uma infectologista aqui em Goiânia, que começou a me tratar, ela tirou um pouco da secreção, mandou para o laboratório para pesquisar coisas que ele não fez. Quando o meu rosto começou a voltar um pouco, recuperar, o produto se concentrou num ponto aqui, ficou uma bola de produto no meu rosto. Aí foi quando eu procurei um cirurgião plástico para tirar. Aí o médico cortou aqui e ele conseguiu tirar um pouco, porque o produto, por causa da reação, ele se concentrou num ponto aqui, mais isolado. E aí ele conseguiu tirar uma bola de produto que ficou aqui, mas ainda tem produto espalhado pelo meu rosto. Até hoje eu tenho sequelas, porque o meu rosto é assimétrico. Esse lado aqui é maior que esse, porque ele colocou produto demais aqui. Em Brasília, dezenas de pacientes também denunciam o médico Wesley Murakami, por procedimentos considerados mal sucedidos. Um deles é o empreendedor Alexandre Garzon. Essas fotos mostram como o Alexandre era antes do procedimento. Era considerado um rapaz muito bonito. Veja agora como ele ficou após fazer a aplicação de PMMA. Alexandre diz que procurou Wesley Murakami para fazer um tratamento capilar, mas saiu de lá desfigurado. Primeiro de tudo, ele me botou na frente de um espelho e começou a acabar comigo. Falou mal de tudo, da pele, do queixo, do rosto, do formato. Diz que essa pele aqui ia cair porque eu não tinha sustentação. Falou tudo. Até Botox ele me recomendou. E eu era novo. Botox já é para contar mais velho, para tirar pé de galinha, essas coisas. E eu não tinha nada disso. Então ele acabou comigo. Depois que eu estava me sentindo muito mal, ele disse que o produto ia me deixar lindo, ia tirar minhas marcas. Que era o meu ponto fraco. Todo mundo tem uma coisa que quer mudar em si. Aquela coisa que, caramba, se eu mudasse isso, ia ficar ótimo. O meu era as marcas de espinha. Então ele usou isso aí muito. Ficou em cima disso, martelando. Ele ficou marcando uma vez por semana, deu voltar lá. Eu fiquei dois meses indo, uma vez por semana. E todas as vezes que eu ia lá, eu falava, meu rosto está muito grande, tem que diminuir. Ele, ah, você teve uma reação. Vai diminuir com duas semanas. Aí quando chegava duas semanas, ele, não, mais um mês. Aí ia só aumentando o prazo e o rosto, a mesma coisa. Não diminuía em nada. Então ele vai te convencer. E um médico te falando isso, você acredita que realmente é normal passar por isso? Que eu tive uma reação e que não acontece com ninguém. Mas depois que eu descobri que era irreversível, que foi uns dois dias depois que fui ver na internet, né? Eu já comecei a me preocupar porque eu vi uma coisa e ele me falava outra. Então, mexe muito com a cabeça isso. Então você fica, você fica meio estável emocionalmente falando assim. E ele vai te passando a conversa. Ele vai te convencendo de que está tudo certo, que vai melhorar. E depois recomenda fazer outras coisas, inclusive. A substância foi injetada na mandíbula, maçando o rosto e no queixo de Alexandre. Passado o susto e com o rosto deformado, Alexandre começou a procurar ajuda. Alexandre pensou até em suicídio. O meu rosto antigamente era diferente do que está agora. E não tem como voltar mais, porque esse material não sai, não tem como tirar, infelizmente. Mas foi muito duro, assim. Os primeiros dois meses eu nem saía de casa, eu não ia trabalhar, não ia para a academia, não saía na rua. Porque se eu saísse, todo mundo me olhava pelos motivos errados. Eu estava que nem um francista mesmo, um cara muito grande e quadrado. Então isso afetou demais. E na época da depressão, você pensa até em se matar. É muito pesado, muito pesado. E aí eu consegui achar uma médica que me falou desse produto, que é um quimioterápico, junto com corticoide. E eu comecei a aplicar. No total, eu já fiz mais, sei lá, umas 25, 30 aplicações, que se chama infiltração. Você infiltra com corticoide e esse outro produto. E aí vai diminuindo o volume do local, porque vai diminuindo as fibroses, vai queimando a gordura, como é um quimioterápico. Mas o material continua lá. E aí, inclusive, eu tive que começar a ir para psicólogo. Cheguei no psicólogo e falei, me ajuda porque eu quero me matar. E já tem três anos que eu vou no psicólogo e graças a Deus esse cara salvou minha vida. Porque foi muito pesado sem a ajuda dele. Muito pesado mesmo. Em Goiânia, a clínica de Wesley Murakami fica nesse prédio de luxo, no setor oeste, bairro nobre da capital. No Distrito Federal, a clínica fica em um shopping center de Itaguatinga. Nosso produtor foi até lá. Bateu na porta. Parecia estar fechada. Depois de um tempo, a funcionária abriu a porta. E sem saber que estava sendo filmada, disse que Wesley Murakami só vai ao local uma vez por semana. Quais são os dias que ele atende aqui? Ele vai estar semana que vem quinta. Quinta-feira, né? Para quem sofre as consequências dos procedimentos, o desejo é um só. Ver o Wesley Murakami ser punido por ter provocado tanto sofrimento. Esse médico, eu desejo que ele pague por tudo que ele fez com todas nós.